Música Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu mesmo estou certo Sem dar resposta, tira minha roupa com os olhos Me deixe a conta com seus olhos Eu sempre me apaixonei Quando tenho eu e tenho esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Mas ensina aqui o que a gente faz Nessa vontade é o que me tira a mar Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Seu tempo já me satisfaz Música Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu negaria até a morte Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Eu negaria até o fim Eu negaria até o fim Que me esqueça Neste amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz E sua bondade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo quem me perguntasse eu não havia aí Eu mentiria Obrigada